Fala galera, Daniel J.C. aqui na área, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje estamos aqui a bordo do Peugeot 208 modelo 2, 1023, ano 22, modelo 23 galera Olha o design desse carro, hein, multimídiazinha aqui, básica, mas até completinho, Android Auto, as configurações aqui, tudo direitinho Aqui é computador de bordo, ó, você troca as informações ali, consumo instantâneo, autonomia do combustível, quantos km eu rodei e o consumo de tempo todo de viagem Beleza galera, o total ali, né, aqui, ali ó, aquela coisa ali é o limite de velocidade, não é piloto automático Logo aqui embaixo tem o modo Eco e Sport, os dois desligados no modo normal Não tem como desligar o controle de antipatinagem no botão É aqui na multimídia em configurações do veículo, antipatinagem você desliga Mas se você abusar muito, ele liga automaticamente Desliguei, aí você pode extrair o máximo de potência no veículo Câmbio automático de 6 velocidades para frente e uma para trás Esses comandos aqui galera, gostei muito, futurista Aliás, né, o carro todo aqui por dentro, ele é bem futurista galera Que que é isso, muito top Tomadinha 12V, freio de mão Aqui tem um slot, que as versões mais caras tem um slotzinho aqui Duas entradas USB Porta-luva Parece que ele é ventilado, galera Porta-luva bem grandinho E não é iluminado Ele é bem grandinho Parece que ele tem saída de ar, galera Vamos fazer o teste aqui agora Deixa eu ver É, vamos ver É, não é não galera Achei que ele era Que ele era Ventilado, mas não é Tem uma abertura diferenciada Ar-condicionado digital Direto na tela Multimídia Os botões aqui Em alto relevo Muito bonito Vídeos elétricos Retrovisores elétricos Atender celular Abaixar e diminuir o volume do Multimídia Aqui Você troca de rádio Esses botões aqui Já não sei porque que é Lista de telefone E reset Pelo jeito Beleza galera Aqui é o limpador traseiro E dianteiro A outra arte Farol, né Ele tem DRL Lembrando Não precisa de ligar o farol Durante o dia Somente a noite O som desse carro É muito bom, galera Em vista de alguns carros aí Sensacional O somzinho dele, né Aqui tem esse recorte Um acompanhamento Em 60 graus Muito bonito Esse design aqui Gostei muito Aqui Na extensão inteira Tem esse recorte Beleza, galera Agora vamos conhecer O desenho dele Na parte de fora Está aqui O Peugeot 208 Do lado de fora, galera Olha isso Um desenho muito bonito Que é o desenho Na parte traseira dele Lembrando, galera Esse aqui é um Peugeot 208 Na versão 1.6 De 120 cavalos, galera Não tem aqui específico Versão 1.0 Versão 1.6 Não tem Aqui abaixo do logo Tem o botãozinho Para abrir o porta-mala Porta-mala De 200 e poucos litros Se eu não me engano É 260 Macaco Fica aqui De fora Triângulo também Acho que deveria ter Outro lugar Para pôr isso, né Mas fica aí Aqui está o step Temporário 80 km por hora Rodinha de carriola Esse é o ponto Negativo Que eu já falo aqui Para vocês Beleza, galera Esse já é um ponto Muito negativo Para o Peugeot Mas, como se diz, né Até tudo Já vem Com esse tal De step de carriola, né Então Infelizmente Infelizmente A gente Não pode falar nada Né, galera Se até um atouro Vem Com o step de carriola Que sobra Para nós Beleza, galera Vou mostrar o desenho Na parte Frente dele Esse é o desenho Na parte Interna Do Peugeot 208 2023, galera Muito bonito Aqueles dentes Do leão ali Que é os DRL Lembrando que Essa versão Falou de querosene Pisca Integrado No retrovisor Muito bonito Banco Com regulagem De altura E lombar Somente Muito bonito Por sinal O puxador Dele É bem Futurista também Essa coluna Que invade Para fora E a porta Encaixa Aqui Muito bonito Gostei muito Vou mostrar O cofre Do motor Dele E é isso Galera É um carrinho Automático Me surpreendeu Não é forte Mas também Não é muito fraco Não é muito fraco Não é muito fraco Com uma mão Com uma mão Com vontade Manta acústica Ok Está aqui A manta acústica No capu dele Para inibir O ruído Galera Ele tem um ruído Quando você acelera Parece Se a pessoa For leigo Não entende Acha que é um turbo Mas não é um turbo É um motorzinho 1.6 4 cilindros É o ruído Do bichinho Tem torque Tem Tem uma boa tocada Se você pisar Vai mesmo Mas porém Gasta um pouquinho Mas Ele está marcando 8.4 No álcool No trajeto Cidade Estrada E terra Que eu fiz com ele Beleza galera E é isso aí O Peugeot 208 Na versão 2023 Galera E já aqui Na interna Do Peugeot 208 Galera 2023 Vou fechar o vídeo Aqui Não sei se está vendo Aqui já na interna Dele A gente Relatar Que Ele é bem futurista Galera Bem futuristinha Mesmo Os mais top Desse aqui Galera Eu estou louco Para poder Pilotar Quero crescer No canal do Youtube Para poder Fazer parceria Fazer parceria Com as marcas Poder filmar Quero comprar Uma câmera de testa Para colocar Na testa Falar Talvez Um test drive Raro Com um vendedor Aqui do lado Só gravar Mesmo Para me guardar Tal Que eu quero Comprar Da onde me guia Para ver Se a gente Consegue gravar Porque se a gente Chegar lá Para pedir Para gravar Muitos não Deixa Entendeu Galera Eu tenho Suporte de peito Mas o suporte de peito Não é muito bom Beleza Galera Com a câmera Ali Posso gravar Só para me guardar Não Beleza O cara vai Explicando A gente vai Testando Os carros Beleza Galera A gente quer Crescer A gente quer Pegar carro E Bora para cima Galera Então Aparentemente Aqui Pelo preço Galera Pelo preço Vou fazer um videozinho Depois Carro zero KM para comprar Hoje Em 2022 Eu vou fazer esse vídeo E olha Peugeot 208 Aqui É um bom Candidato Automático 1.6 Não gasta muito É Vai ser um concorrente Brigando Bom E brigado Aqui Não sei Se o Argo É 1.3 Que é o Trekking Ele bate Nesse aqui Não Se não Bater Lógico Que tem que ser 1.3 Para competir De motor Mais ou menos Pareado É 1.3 O arco Trekking É 1.3 Se for 1.8 Com certeza O argo Ele é Bem mais caro Então Vamos fazer As comparações Nos próprios Meus vídeos E lembrando Galera Pelo preço O Peugeot É um ótimo Candidato Se fosse Para mim Comprar Muito bonito Esse design Desse carro Volantinho Futurista Petitinho Direção Elétrica Que que é isso Galera Um baita De um carro Beleza galera Vou deixar Nesse vídeo Se você gostou Um forte abraço E tudo de bom